Olá, muito boa noite, está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobar de Londrina e tivemos uma semana bastante tumultuada, uma semana de protestos, uma semana de ocupações em vários prédios públicos pelo país e a motivação destas ocupações tem várias causas, mas em vários pontos uma causa é comum, que é a medida provisória que agora está no Senado, com o número 55, a chamada PEC do teto de gastos que o governo federal está propondo para tentar, digamos, congelar os gastos, diminuir a sua dívida pública gastar aquilo que arrecada, dentro daquilo que é possível e essas medidas estão desagradando muita gente por isso que eu convidei para conversar aqui no programa o professor Marcos Rambalducci, que é professor economista e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo aqui Boa noite, é uma alegria sempre estar aqui com você, conversando sobre economia, o que é super importante para todos nós Medida provisória, professor, a gente está vendo aí, vamos tirar o aspecto político, mas vamos falar especificamente da medida provisória. O que ela prevê exatamente, assim, de uma forma resumida? Primeiro, são medidas, todas as medidas dessa natureza, tem um impacto negativo, as pessoas não gostam de ver a redução nos gastos do governo, mas é fundamental que você equacione, seja um município, seja o Estado, seja a nação como um todo é preciso você dar um jeito de equacionar as suas receitas, as suas despesas. O que propõe a APEC é um congelamento dos gastos em relação àquilo que foi gasto em 2016 e só a reposição da inflação, principalmente para 2018 2017, nós ainda teremos alguns ajustes, tanto na área da saúde, quanto na área da educação Mas o que se quer é que se limite os gastos àquilo que foi gasto em 2016, corrigido pela inflação A PEC proposta de emenda à Constituição, isto precisa de um... já foi aprovado na Câmara, mas precisa de uma votação também no Senado E a partir do momento que se incorporar, realmente uma emenda, vai fazer parte da Constituição, aí não tem mais como não cumpri-la É, a ideia é justamente cumpri-la. A grande sinalização, o grande momento desta medida é justamente ser um sinalizador forte para a economia como um todo, para que seja um atrativo para que se volte a investir Um país que está procurando resolver o seu problema de dívida, quer dizer, a dívida cresceu a 76% do PIB Se tem um governo que fala, estou comprometido em reduzir essa dívida aqui, é um grande sinalizador para toda a economia Para todos os investidores, para que comecem a gerar produção e investimento Isso por quê? Porque fundamentalmente a taxa de juros começa a cair de maneira consistente e significativa Ela já caiu aí 0,25, não é? Isso foi um bom sinal? É um bom sinal, embora, particularmente eu como economista, eu defendia que ela caísse para 13,75 Está certo? Em vez de 14,25 para 14, porque é um sinalizador muito importante para a economia Sair dessa dezena 14 e entrar para uma dezena 13 O impacto financeiro e econômico não seria significativo, mas as expectativas mudariam Você entraria com mais otimismo De qualquer forma, o Copom e o Banco Central decidiram por manter a Selic em 14% Mostrando, de qualquer forma, que estão comprometidos também com a inflação Que eles não vão permitir que a inflação volte a mostrar as suas garras Isso é fundamentalmente importante para toda a economia Porque a inflação corrói salário, corrói poder de compra E aí, voltando à questão da PEC, não é? Há uma reclamação generalizada do funcionalismo público Porque quando você fala que o governo vai estabelecer teto, estabelecer limite para gastos O que ele gasta? Ele gasta com salário, não é? Então você aí fala, será que a minha reposição salarial, sou servidor público Será que com isso a minha reposição salarial vai ficar estagnada? Vai acabar as minhas progressões, as minhas promoções? Como que ficaria esse aspecto dentro da proposta de emenda à Constituição? Bom, a primeira coisa a gente lembrar é que não é uma proposta orçamentária É uma proposta fiscal Ou seja, ela procura equacionar o quanto eu gasto do quanto o governo arrecada E evidentemente que mais cedo ou mais tarde impacta todo mundo O almoço não vai ser servido de graça Vai ter impacto sim Embora na saúde e na educação Está procurando contornar essa situação Porque os dois têm tetos mínimos para serem gastos E esses tetos vão ter que ser respeitados, está certo? Continuam ali na Constituição Mas ainda os professores, principalmente universitários de instituições públicas Estão absolutamente preocupados Porque isso vai reduzir a injeção de dinheiro para a educação Acontece o seguinte É uma proposta fiscal, não orçamentária É no legislativo que vai se determinar para onde vai ser gasto Se querem usar esse dinheiro que é arrecado mais para a saúde ou mais para a educação São os nossos representantes lá na Câmara Que vão definir para que lado que vai Então a PEC deixa muito claro isso daqui Se você disser que quer canalizar mais 2% ou 3% da receita do executivo para a educação Você tem que apontar para mim de onde você vai tirar esse dinheiro É a única situação Então o que acontece Não adianta a gente imaginar que o governo é uma fábrica de fazer dinheiro Nós já vivemos isso no passado Na década de 80 Onde o governo financiava o seu déficit fiscal via emissão de moeda O que é absolutamente inflacionário Então o que acontece Nós precisamos restringir os nossos gastos Aquilo, a capacidade orçamentária que tem a nossa economia Quem se dá bem com essas medidas do governo? Porque se escuta aí pelos críticos Se lê muito também nas redes sociais Que é o capital especulativo Que são os grandes bancos Que são os grandes conglomerados Enfim, isso é verdade ou não? Pelo contrário Você reduzindo o endividamento do Estado A taxa de juros tende a cair Portanto, quem está investindo e especulando o dinheiro Vai ter uma rentabilidade menor E é interessante que se fala muito Que é o assalariado, que é o mais pobre Quem vai pagar essa conta O fato é o seguinte O pobre já está pagando Nós estamos com 12% de taxa de desemprego 120 milhões de pessoas 12 milhões de pessoas desempregadas O que é um número absolutamente absurdo E a tendência é ela ir aumentando até 14, 14,5% Até nós chegarmos em julho Quando realmente a economia entra Num ciclo, esperamos, virtuoso E passe a fazer essas contratações Então, quem está pagando a conta hoje Já é o assalariado Já é o mais pobre E essa pessoa que precisa de emprego E agora, é preciso o governo Equacionar o problema da conta Sinalizar para o mercado Olha, eu estou com a dívida sob controle É grande, 76% É grande Tentaremos diminuir ela ao longo dos anos Está certo? Então, fiquem tranquilos A taxa de juros vai cair A taxa de juros caindo Aumentam os investimentos Aumentando os investimentos Aumenta a oferta de trabalho em todo o mercado E o PIB entra num regime Num ciclo virtuoso da economia Se nós não fizermos isso Se alguma medida Não for tomada Nós, até 2023 Estaremos devendo 100% do PIB 5 trilhões de dívida Já temos uma dívida De 3 trilhões e meio E ela vai para 100% do PIB E aí o país entra realmente em defor Entra numa situação Muito crítica Por quê? Porque dever 100% do PIB Alguém já me falou assim Os Estados Unidos devem 100% O Japão deve 200% do seu PIB Ora, vejam a taxa de juros Que é praticado nesses países E vejam a taxa de juros Que somos obrigados a praticar Porque o mercado não nos vê com confiança Quanto que é a taxa de juros no Japão, por exemplo? Negativa É uma taxa de juros negativa no Japão Quer dizer, se você emprestar dinheiro Para o governo japonês Você vai retirar menos dinheiro Do que você colocou Está certo? Por quê? Porque é uma economia absolutamente solidificada e de confiança Onde o heterodoxismo econômico não tem vez Entendi Os Estados Unidos, além de terem também essa confiança do mundo todo É o país que fabrica o dólar Não é certo? Então, ele tem uma moeda de conversibilidade mundial O que não é o nosso caso O dólar não é mais indexador da nossa moeda Embora ele esteja Embora ele tenha influência em alguns segmentos Importação, exportação, balança Claro O comércio internacional precisa desse câmbio Dessa troca de valores em moedas Para poder fazer o comércio entre dois países Já que nós falamos dos Estados Unidos Como é que o senhor, como economista Recebeu a notícia aí da eleição do Donald Trump? No começo foi impactante para mim Eu fiquei assustado Porque eu acordei de manhã Eu vim acompanhando Acordei de manhã Eu fui no celular para saber Começava a se desenhar A vitória em contexto do Trump Aí me soou muito mal naquele momento E a economia como um todo A economia mundial também teve um baque Porque a gente acreditava que a Hillary Clinton Vinha com uma proposta mais alinhada Com a do atual presidente Por outro lado Depois a gente foi raciocinando E trocando umas ideias E vendo o seguinte Que de qualquer forma A Hillary seria mais do mesmo É óbvio que o povo americano falou Aquele cara que estava desempregado Que está sem renda Falou mais do mesmo eu não quero Como era uma parcela muito significativa Da população americana Eles optaram pelo diferente Então o que acontece Nós todos estamos aguardando Qual é essa diferença E que ele não possa cumprir Tudo aquilo que ele prometeu Porque é um xenofobismo Um fechamento Que não interessa a nenhuma economia E também não interessa para a economia americana E ele mudou o discurso Depois que ganhou a eleição também, né? O discurso de campanha era um discurso de... Exatamente Eu me lembro do José Serra falando Citando o Didi, né? Dizendo treino é treino e jogo é jogo, né? A eleição foi um treino E agora nós vamos para o jogo E o jogo é sério Não se brinca com a maior economia do mundo São 18 trilhões de dólares Um quarto de toda a economia do mundo E ela é, sem dúvida, a locomotiva Se um americano Se a economia americana espirrar Nós pegamos uma pneumonia Então nós temos que ficar muito atentos É o nosso segundo maior parceiro comercial do Brasil Tá certo? O primeiro é a China A China tomou esse lugar de primazia Que era... Pertenceu durante muitos anos aos Estados Unidos Mas é o nosso segundo maior parceiro comercial E significativo E nós estamos vendendo nossos produtos A nossa carne está entrando agora com mais facilidade Também no mercado americano A carne natura Então nós precisamos desse parceiro Que vai nos ajudar A mobilizar a nossa economia Para um ciclo virtuoso Perfeito Professor, nós vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco vamos falar um pouco também Da economia doméstica A nossa economia aqui 13º Comércio Qual a expectativa para este fim de ano Com o professor Marcos Rambalducci Da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Aqui no Jogo Aberto Da TV Tarouba Um instante só O intervalo é rápido Nós já voltamos O intervalo é rápido